O exercício de manhã, de tarde, de noite, o importante é que você tenha comido 30 minutos antes ou esteja em jejum, tá? Preste atenção nos exercícios, se sentir necessidade, eu aconselho que primeiro você veja esse treino, tá? São posições simples, mas de muita, vai te ajudar muito na tua, quando você for fechar a tua diástase. Então, preste atenção no vídeo, tá bom? E logo depois você executa, então vê o vídeo logo, depois você vai executar, tá bom? Então, pega um travesseiro, eu vou usar esse colchonete no primeiro exercício, mas você pode pegar um travesseiro, tá bom? A gente vai usar, já pode deitar, tá? Deita aí, a gente vai colocar as perninhas assim, tá? E esse travesseiro, a gente vai colocar no meio da perna, tá? Meu paixonete, seus travesseiros, no meio da perna. Pra quê, Raiane? A gente vai fazer respirações, tá? E esse travesseiro que tá no meio da tua perna, você vai respirar, respirando pelo nariz e soltando o ar devagarinho, apertando a perna e apertando aonde faz o xixi. A gente vai fazer isso por seis vezes, tá bom? E logo depois a gente vai pra outro exercício. Vamos começar. Respira pelo nariz e solta o ar, apertando o travesseiro e fechando aonde faz o xixi. Solta devagarinho. Mais uma vez, respira. Solta o ar devagarinho, apertando o travesseiro e apertando aonde faz o xixi. Novamente, respira. Solta devagarinho, apertando o travesseiro e apertando aonde faz o xixi. Solta o ar. Mais uma vez, respira. Respira. Solta devagarinho. Mais uma vez. Solta devagar. Mais uma vez. Solta devagar. Continua. Mais uma vez. Solta devagarinho. Mais uma vez. Solta devagarinho. Mais uma vez. Solta devagar. Ótimo. Agora, a gente vai fazer um segundo movimento, tá bom? Seis vezes também. Vamos tirar o colchonete, né? O travesseiro que você esteja aí. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Continuar com o abdômen contraído, tá? Ele vai continuar contraído. Você vai levantar a perna, tá? E você vai, sem encostar as costas no chão. Ela tem que estar encostando as costas no chão. Ela tem que estar com as costas... Não pode levantar. Então, você vai... Deixa as costas no chão, tá? E vai... Levanta a perna. Desce devagar, soltando o ar. Tá bom? Vamos lá. Puxa o abdômen. Desce, soltando uma perna. E a outra, solta o ar. Mais uma vez. Solta o ar. Devagar. Vamos lá. Mais uma vez. Solta o ar. Devagar. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo Próximo exercício Nós vamos Prender o abdômen Quando você sugar o abdômen para dentro Vai girar uma perninha com o abdômen preso Uma vai ficar O seu quadril não vira junto Ele vai ficar no lugar dele E você vai virar só o que? A perna Quando voltar a perna, solta o ar Tá bom? Então a gente vai respirar A perna desce Soltou o ar devagar A perna sobe Primeiro vamos fazer seis vezes com uma perna E seis vezes com a outra perna Tá bom? Vamos lá Respira Solta o ar devagar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Continua Solta o ar devagar Vamos lá Respira Solta o ar Puxando a perninha Muito bem Vamos fazer isso com a outra perna agora Tá bom? Vamos lá Respira Solta o ar E a perna volta novamente Vamos lá Respira Respira Solta o ar Solta o ar devagar E a perna sobe Vamos lá Solta o ar fazendo a letra A Voltou a perna Novamente Sobe a perna devagar Vamos mais uma vez Respira 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 Mais uma vez Respira 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 Muito bem Abdome sempre contraído Vamos fazer mais um agora Tá bom? Vamos lá Perninha vai para cima Quando a gente prende o abdome Quando a gente puxa o ar E a ponta do dedo Ele vai descer e tocar no chão Se sentir as costas deslocar do chão Só vai descer até o momento onde as suas costas ficam confortáveis Então, quer dizer, se você está aqui Se você está aqui, as costas desceram até que elas saírem do chão Então, a sua posição é só até aqui Então, você volta e coisa novamente Tá bom? Vamos lá Puxa Puxa o ar para dentro Coloca o abdome lá para dentro Puxa o ar E quando a gente volta E colocando as perninhas no chão A gente vai soltando o ar devagarinho Tá bom? Contrai o abdome Vamos lá Solta devagar Novamente 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 Volta o ar devagar Vamos lá Vamos lá Bora Solta o ar Solta o ar fazendo a letra A devagarinho Vamos lá Novamente Muito bem Esse foi o nosso exercício Descansa um pouquinho Volta esse vídeo mais três vezes Tá bom? Mais três vezes E Contrai Procura contrair sempre o abdome Esse exercício ele é muito bom para fechar a diástase Tá? Então Tudo que a gente faz repetidamente, constantemente Vira hábito Então não esquece Sempre coloque o seu melhor Em qualquer coisa que você for fazer na tua vida Faça sempre o teu melhor Tá bom? Fica com Deus Qualquer dúvida Manda mensagem Manda mensagem no Youtube Manda mensagem no Whatsapp Manda mensagem no Instagram E eu tô aqui pra ajudar cada uma de vocês Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo Tchau Tchau